O Vox 3 começou em 96 Com a música da Centopeia A Centopeia O Mário compôs a música da Centopeia Eu gravei, eu fiz a parte instrumental Gravamos a Centopeia em 96 E ela, a Centopeia Onde parava a bicicleta O pessoal perguntava onde é que tá o CD dessa música Onde é que tá, nós queremos comprar essa música Isso nos estimulou a fazer o primeiro CD O Festância de Alemão Que é, eu lembro Capinha vermelha Com um monte de bonequinhos Parecia procurando óleo Exatamente E esse CD foi uma surpresa Para a gravadora Porque a gente gravou e deixamos o CD na gaveta Em 97 deixamos o CD na gaveta E um dia eu cheguei lá na rádio Porque nós gravamos, eu e o Mário gravamos esse CD Nós pagamos R$ 1.900 na época No estúdio do La Poli Era o Fênix na época Eu e ele bancamos o CD, nós dois Meio a meio ali Gravamos o CD em 20 horas, amigo Meio Foi tudo Porque o primeiro CD Por incrível que pareça Ele foi gravado com teclado Ele não foi com banda Ah, entendi Foi tipo O teclado, exato Tocava o ritmo Ah, entendi E para nossa surpresa Ele trabalhava na rádio E um dia eu cheguei lá e disse O Mário Binder, né Meu parceiro Legal Querido e tal Eu cheguei para ele e digo Mário, nós temos que mandar Temos que mandar esse CD Para alguém botar isso na estrada Porque as músicas colocamos na City Que é um gravador de Caxias do Sul E para nossa surpresa Mandamos para eles Logo depois de um mês Já estavam as músicas aqui na Brunette Vendendo O nosso primeiro CD foi incrível Vendendo que nem shopping na outubra O nosso primeiro CD foi uma surpresa Viu André Porque ele Ninguém esperava Nós fizemos o CD para atender A necessidade do pessoal Que pedia no desfile Para dizer onde que tem para comprar Exato E para os amigos É uma coisa informal Foi feito mais informal Do que ninguém imaginava isso Não era comercial o intuito Sem dúvida Não era Nem de ter banda Nem nada Foi uma coisa Fizemos o CD Digo Vamos botar isso aí para frente E para nossa surpresa O negócio pegou O primeiro CD Vendeu mais de 200 mil copies Isso foi uma coisa que 200 mil Original Original Fora Porque foi na época Que estava Explodindo a pirataria Pirataria CD de pirata Para você ter uma ideia A gente até brinca Eu tenho esses recortes No jornal Lá de Foz do Iguaçu Pegaram uma Kombi Cheia de CD Na época Estava Tudo assim Dividido por três CD do Vox 3 Do Só para Contrariar E do Zezé de Camargo e Luciano Os três Até a gente sempre brincou Aqui Olha os parceiros Que nós temos aí De pirataria Estamos bem na foto Estamos bem Eu vou te falar Teve algum artista próximo Que vendeu isso Próximo Aqui em Blumenau Em região Eu acho que 200 mil cópias Isso é muita coisa Como tu falou Original Se for para os piratão Era um milhão de cópias Para você ter uma ideia A gente foi tocar No Rio Grande do Sul Em vários lugares A gente tocou bastante No Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina A gente já viajou Tocamos até no Paraguai Então E é onde A gente chegou Em muitos lugares No interior Do Rio Grande do Sul E do Paraná E o pessoal Pedindo para autografar A fita Cassete na época Nós não fizemos Nós fizemos fita Nós fizemos só CD Nós temos aqui A fita de vocês Com orgulho ainda Exato Os caras vendiam os piratão Nos postos de gasolina Nesses lugares Tudo aí Coisa de louca E o primeiro CD Foi muito engraçado Porque quando ele surgiu Aqui O Mário Começou O Mário ainda Era proprietário Da Rádio Clube De Blumenau E ele tocava As músicas do Vox 3 Na Rádio E aí teve Uma filha Ela falou na rádio Inclusive Num programa de rádio Ali Para um dos locutores Ali Que ela tinha comprado Um CD do Vox 3 E levou para casa Lá na Etopava Central Papai dela Estava doente Papaizinho dela Estava de cama Doente Ela começou a tocar O CD Em casa O velho levantou Da cama Aí a gente Digo Isso aí Vamos ver Vamos vender na farmácia Também Está fazendo milagre As brincadeiras Olha Como é bom Ouvir isso Você saber Que de alguma forma Você levou a alegria Para alguém Eu sempre falo Se a gente levar a alegria Para uma pessoa só Nós já estamos na glória